Vou dizer um negócio pra você, o meu apetite sexual está com muita força, está forte, que sangrou até o meu nariz. Como assim sangrou até o meu nariz? Epa! Bateu aqui, ó. Meu Deus, agora tu começou a falar minha língua na vossa. Para, para. Não, não sei, eu não sei se eu quero. Vem cá, vem cá. Ah, não sou fácil, não. Vem cá, gracinha. Para, para, eu vou beber um negócio. Olha, peraí, peraí. Vou te falar uma coisinha. Você vai ver o que é bom pra tosse e não é char... Meu Deus, eu senti um negócio que não é canal, mas está fisgando. Ah, eu vou lá fora, bebê, que eu fiquei muito animado, eu quero comemorar. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu. Não demora, não demora. Eu não concordo, Flávio. Mas não dá pra colocar tudo de uma vez, tem que ser aos pouquinhos, poxa. Que putaria é essa? Não, nada, mãe, a gente está falando de dinheiro, a gente está igual o Brasil, atravessando uma crise. Ah, olha, eu também estava atravessando uma crise, mãe. Ai, pega uma bebida lá pra ti. Querido, pega lá pra minha mãe alguma coisinha. Mas olha, amor, se resolveu florescer, sabe? Ele parou de beber e está querendo comer. Mala graça. E quer comer o quê? Eu não posso falar. Só posso te falar que começa com chu e termina com vaca. Ah, tu é boba, né? Sentado, Flávio. Levanta, vou trabalhar, poxa. Levanta, Flávio. Aliás, quer que falar, Flávio, que eu tinha falado, sei, lava a casa, eu não vou nem poder te receber hoje, que o Moacir vai querer trabalhar, se tu for, eu vou ter que fazer hora extra, eu não tenho coluna pra isso. Tá bom, filho? Mami, compra alguma coisa, qualquer coisa, sem o Moacir aqui, o pub está afundando, mãe. Mais ou menos, né, Mike? Gente... Para com isso, eu fiz simpatia pra ir manjar pra meu pai parar de beber. Pra ir manjar? É, cara, até a bebida da oferenda da santa, meu pai tá roubando. E eu vou fazer uma simpatia pra São Jorge. São Jorge? É, pra afastar o dragão. Mas tá cheio de perguntinha, né? Olha aqui, tá tomando conta, conversa dos outros, fica de esquerda. Ô mãe, o álcool mata! É verdade. Mais ou menos, porque o álcool também faz nascer muita gente. Eu, eu fiz você, eu estava bêbada. Me tira! Por Deus do céu! Ai, conta pra gente esse história. Eu fiz você, era carnaval de 94, aquele carnaval do Joãozinho 30, o luxo e o lixo. Aí eles estavam ali, Avenida Presente Vargas, aí tinha um carro alegórico. É verdade. Aí o Moacir foi, aí ele me chamou, falou assim, ah, vamos ali, atrás do carro alegórico. Eu falei, tá. Ah, aí ele falou, ah, o cara aqui é atrás do luxo. Eu falei, não, eu sou de lixo. Mãe. Meu Deus! Faça isso com a garota, mãe. Olha, mãe, obrigada por me contar a minha história. Agora, mãe, sério, vamos voltar ao assunto. Tá. Ô mãe, o álcool, ele é igual a política, ele faz os outros, aí fica sem noção, entendeu? Perder a vergonha na cara. Ah, mãe, você perdeu a vergonha na cara mesmo, sabia? Por Deus do céu, por Deus do céu, por Deus do céu, o Moacir estava comendo álcool gel falando que era patê de fígado anêmico. Nossa, creme. Mas eu só sei dizer que a ausência do Moacir vai acabar com o investimento que eu fiz aqui no pub. E aí, foi bom pra você? Foi maravilhoso. Vamos pro segundo rol, meu irmão. Tá bom, segundo rol, meu irmão. Oi, papai e mamãe. Pô, aí, Prit. Tu não tá leve, não, porra. Tá passando pra cacete. Não, não quero fazer mais nada, não. Assim, que agora você falou de frango assado, a gente foi lá dentro de fazer. Me deu vontade de comer frango. Sai, sai, sai. E eu quero mamar. Dá uma mamar, mamãe. Me dá uma mamar. Sai, não quero mamar. Eu, hein? Meu Deus. Sai, Prit. Vai cair, porra. Parabéns. O que é que vocês estão fazendo aí? Fazendo outro bebezinho? Claro que não. A nossa genética não dá certo. Sabe o que eu queria? Eu queria fazer um bumerangue de vocês namorando peladas. O que? Faz esse aqui primeiro do meu chinelo voando na tua cara, ó. Para, mãe. Qual o problema? Você é careta. Careta, olha aqui, ó. Tu sabe muito bem que o Ibama proibiu de fazer filho. Tu sabe que eu não posso mais fazer filho. Eu acho que... Porra, agora eu vou arrebentar a cara dele. Porque eu sou a farinha animal. Pera, pera. Pera, pera. Ai, aqui... Tu bebeu? Tá com cheiro de coisa. Tu bebeu? Não, deixa eu bebeu a forma nenhuma. Eu tô sentindo também. Eu acho que ela tá bebendo. É verdade. Ela tá em rotina alta. Eu tomei um... 78 doses que eu bebi dólar. O Marco fez uma promoção e falou, eu não vou fazer de jeito. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ele deixou nos meus brinquedos. Mudou a ordem, a cor, o tamanho e sumiu o umbro. Não, o que sumiu eu tava usando antes de ontem. Eu não farei o patrão. Quer saber? Eu vou beber. Calma aí, Marraia não vai beber, não. Ele tirou o álcool do corpo dele? Eu vou botar dentro do meu, porque paturar isso aí é só bebendo. Marraia falou, não começa com isso, não. Gente, meus filhos começaram a beber, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ô, Britya. Ô, senhora, querida. Ô, Britya, você bebeu quanto, Britya? Eu bebi? Ih, não sei, eu tô bem, se tu quiser eu faço quatro, tu quer que eu faço quatro? Não, quatro eu não quero, porque eu fiz isso a hora do tempo inteiro ali dentro. É que eu vou fazer o quatro. Porque é a posição que me casa por causa da variz. Ó, garota de mim. Ela tá completamente... Leva essa menina pra tomar banho, leva, joga ela do patamar com a fria. Vamos lá, Britya. Mas só cuidar, porque ela nua são imagens fortíssimas. Vai lá, vai. Marra, eu não posso colocar meu peitinho de fora na cara do meu pai, mãe. Peitinho? Peitinho, tu tá sendo bem caridosa, né, que você é do Alaranja da Terra. É o Alaranja da Terra, quer dizer, que duro. Não, porque tá na Terra. Ah, meu devolta. Eu não entendi, tu entendeu? Não, filhinha, não, filhinha. Eu também vou deixar pra lá. Ô, pai, quer dizer, o que eu vou falar um negócio contigo? Eu bebo, que é pra eu esquecer das coisas. Quer de quê, pai? Quer dizer que se fosse pra lembrar, eu anotarro. Então, tu anota, tu tá falando, se você não tomar um banho melhorar, tu vai ver a Flávia. Ô, filhinha, pera, ô, meu Deus. Tu vai ver, Breitinho. Essa é muito boa. Eu vou lá. Eu vou lá. Tu vai. Tu vai. Tu vai. Vem cá, vem cá. Tu vai. Tu vai aonde, Galacinho? Vem pra porra. Ai, eu quero ir na porra. Ai, eu vou virar pra porra. Ai, eu quero ir na porra. Tchau.